Eu mesma levaria, mas preciso ficar cuidando de um amigo que é deficiente mental. Tá. Eu faço isso. Vou querer mil. Tudo bem, meu amor. Eu te dou a metade agora e o meu amigo em Jersey te paga o resto. A chave tá embaixo do capacho. Colour me, I'll call her, darling. I know who you are. I'm above your color chart. I know where you're coming from. Call me! I'm alive. Call me, call me any, any time. Call me! I'm alive. You can call me any day or night. Call me. Barb, morra de infeliz. Seja natural Oi, querido. Por favor, entregue os bonecos ao zelador do cemitério Forest Creek em Hackensack, New Jersey. Beijos e abraços, Tiffany. Cemitério?